E se o Block Man Go Bad Wars fosse anime, galera? Hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui, que os créditos estão na descrição Que basicamente é o Block Man Go jogo vs o Block Man Go anime, né, na versão Bad Wars Dá muito like nesse vídeo, vamos ver como que é a parada E sério, cara, sério mesmo, o feedback do canal deu uma queda gigantesca Vocês estão ligados? Continua dando like, continua apoiando, ajuda o Sr. Pedro, por favor Então bora que bora! Vamos lá! Block Man Go game vs anime Mano, eu adoro anime, cara Bola de fogo Game, né, o jogo, vamos ver Ok, tá, beleza, vamos ver a bola de fogo no jogo Normal, a gente já conhece, né, tipo Olha lá, jogou, boom, explodiu Zica do Panther no versão anime, vamos ver, galera Meu Deus Oh! Que da hora, velho! Teleport Vamos ver o teleporte no jogo, tá Teleport no jogo, ok Retrospectiva, que da hora Boa, 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 olha lá Que da hora, velho, muito bom, velho Muito boa essa ideia, cara Anime, vamos ver a versão anime do teleporte, galera Galera, como que vai ser? Ó, ó Eita preula! Caraca, deu um botadão na cara ali, velho Olha lá, versão game, pessoal Manitoba, o nick do cara, sei lá É, Manitoba Chama Manitoba Ó, dragão Wow GG A música do Mario, mano É a nossa música Vixi, versão anime Naruto! Nossa, que da hora, velho Caraca Que louco Um arqueiro versão game agora, tá Vamos ver o arqueiro O nosso flint dos vingadores O arrow, né Olha lá Olha lá Olha lá Ó Tá tentando acertar E... Ele vai acertar ou não vai? Acertou Boa, matou No arco e flecha Zica do pântano, moleque Versão anime Ó Caraca, que da hora, velho Mano, que louco, cara Na moral, velho Agora eles vão ter que lançar o anime do Block Mego, velho Olha isso Vixi, acertou Muito bom, velho Ah, mano Acabou Acabou o vídeo Ah Que legal Os skins e versão anime, mano Que top, galera Olha que legal, velho Ó, Capitão América Nossa, ele é muito bom, velho Tipo De verdade mesmo Galera, vamos jogar então agora o Block Mego Bad Ores Na versão game Porque no anime ainda não tem, né E os créditos estão na descrição, tá E esse aqui nessa partida Infelizmente não é versão anime É versão jogo mesmo, né E tudo mais Cara, já que a gente tá no assunto de anime aqui, pessoal Comenta aí, cara Qual é o seu anime favorito Naruto, Dragon Ball Death Note One Piece Blitz Sei lá, mano Qual anime que vocês curtem Comenta aí nos comentários Pra eu saber, mano Eu quero saber qual anime que você mais gosta Qual anime que marcou a sua vida O meu anime favorito Sem sombra de dúvidas, galera É o Naruto Cara, não tem erro, cara Naruto mil vezes, mano Se você nunca assistiu Naruto Eu recomendo você assistir agora Você vai acabar esse vídeo aqui, né Você vai lá ver uns episódios de Naruto, cara Então, sério Naruto é muito bom, cara Naruto é muito bom, velho Não dá, cara É um dos melhores animes que existe na face da Terra E, tipo assim Eu não consegui gostar muito de Boruto, tá ligado? Eu tentei ver Boruto, mas Eu não consegui, galera Eu fico até triste Porque, cara Como eu falei pra vocês Eu amo Naruto, né Então, eu fiquei triste Por não gostar de Boruto Mas é vida, né, cara Fazer o quê? Ah, você não vai vir invisível na minha ilha, né, mano Você tá de sacanagem Que a minha face quer, né Então, eu fiquei triste Por não curtir muito Boruto Porque eu curto muito Naruto, né Mas, tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Uma hora, sei lá Eu posso tentar ver de novo E tentar curtir, né Falam que tá bem legal, né Tipo Só que falam que fica legal Depois de tal episódio Só que, mano É muito episódio pra ficar legal, velho É muito episódio E eu não tenho muita paciência, galera Bom Como eu até quero saber Qual que é o anime favorito de vocês Ahn É nóis Tamo junto É nóis, é nóis, é nóis E, caraca Já quebramos aqui o azul Ahn Vamos ganhar isso aqui, tá Tô no pique pra vencer Pena que aquele vídeo lá é curtinho Mas, mano Imagina a trabalheira Que também deve ter dado Pro cara fazer as versões anime e tal Tipo, caraca É, velho A parada é louca, mano O maluco deve ter dado o maior trampo Saca? Tipo, pra fazer isso Então, meu Deus Todo mérito pra ele, velho Bom, vamos que vamos Os créditos tá na descrição, tá, galera Ahn Eu adoro meu pet, cara Ele é muito bom esse pet Sério É muito bom esse pet Calma Esse dragãozinho Eu paguei muito caro esse dragãozinho Paguei 5 mil e pouco Foi? 5 mil e pouco Paguei caro Paguei caro Muito caro esse pet Muito caro mesmo Bom, vamos lá Vamos lá Boa, beleza Ok Tamo jogando bem Tamo jogando bem Isso que importa Já temos aqui para a pente Ahn O green tá lá em cima, velho Você tá de sacanagem, né Green? Ah, fica aí, vai Fica aí Que tô sem paciência Já vou pro vermelho Maluco chato, velho Eu fugi Esses caras correndo Sei lá que pai da vida Ahn Deixa eu pôr aqui Mindstone Beleza Vamos pro red Pra gente ganhar deles E vai dar tudo bem Vai dar tudo bem, meu amigo Ó, vem aqui Joguei Uou Opa Boa Três camas quebradas Pelo senhor Pedro Zumaki Tamo junto, mano Beleza E galera Como eu falei O feedback do canal Deu uma queda gigantesca Ahn Se você puder deixar o like Pra ajudar o senhor Pedro Eu vou ficar muito grato com vocês É nóis Tamo junto E se inscreve aí também, né Se você é novo aqui Talvez se inscreve no meu canal, galera Obrigado pela bússola, mano Valeu Economizou um dinheirinho aqui pra mim, cara Ah, jura que esse azul ainda tá Tentando pagar de pá, né Tá tentando pagar de pá Jura que não caiu, cara Meu Deus, meu amigo Você é cagadinho, hein, mano Boa Beleza Ok Beleza Agora matei Fechou Meu Deus O cara não caiu, velho O cara não caiu Bora Vamos vir aqui Pô, você ia pegar as paradas aqui Mas não tem Vou pegar a TNT Ó Deixa eu apontar a bússola Que é o jeito mesmo Galera, não tem muito o que fazer não, velho Vamos apontar a bússola aqui E ir pra ele do Pá, pera Do verde Ali, ó O cara tá lá O meninão tá ali Bonitinho Tudo faz Lembrando que a gente tem mais dois vídeos Um e meio e quatro horas Não perca, galera Onze horas Um e meio e quatro horas Mano É vídeo todo dia do senhor Pedro, velho É vídeo todo dia, tá ligado Se você já assistiu Vai assistir os três Já assiste os três de ontem Três de anteontem Vai assistindo os vídeos do senhor Pedro E é isso, mano Nossa, velho Que partida top, galera Literalmente aqui Fiz aqui 13 kills E quebrei três camas, mano Bom, início a partida aqui Ganha um arco, velho Tá de sacanagem, né Tá de sacanagem Se fosse o arco igual o do anime lá Que a gente reagiu Vai ser muito melhor Muito melhor Mas tudo bem Bom, vamos que vamos Já vou comprar aqui as paradas Pra gente vencer Pessoal, lembrando, hein Mano Lembrando, lembrando, lembrando Cara, dá o like no vídeo Lembrando também que é três vídeos Todos os dias Onze horas, um e meio e quatro horas E tamo junto Bota no alarme do seu celular aí, ó Onze horas Uma e meia Quatro horas da tarde, cara Bota no alarme do seu celular Pra pitar Coloca, sei lá Uma e um Tá ligado? Uma e dois Assim, tipo Na verdade, coloca assim, ó Uma e trinta e três Porque normalmente o YouTube Não sai o vídeo na hora, assim, né Boa, a gente vem aqui Ih, esse cara é bot, mano Não é que é o com bot O amarelo é bot Que delícia Que delícia, velho Que delícia Porque, tipo Basicamente a gente vai conseguir Pegar bastante item Tipo, esmeralda Tudo mais Tá de bem aqui Boa Fechou Beleza Já foi Já foi Esquece Ó Galera, lembrando vocês, cara Se você quer ter uma conta top Com G3 Comprar pet Passe, mano E tudo mais Baixe o Kawai É o segundo link da descrição É o aplicativo que ele te dá dinheiro Pra você assistir vídeo, mano E outra coisa Quando você faz o download Pelo meu link, né De compartilhamento Também literalmente instala o aplicativo E cria sua conta Você também ganha dinheiro Não é vírus Fiquem tranquilo É um aplicativo de vídeo, cara É bem da hora Tem de games Tem de filmes, séries Se você não tem entendido nada O Kawai Eu vou explicar agora É o segundo link da descrição Gente, olha que legal Literalmente já tem 158 reais aqui, mano Já dá pra comprar muito G3 E muita coisa Basicamente o Kawai Tá pagando até 10 reais Por convidado É só você fazer o download Do segundo link da descrição Então corra porque, ó Por tempo limitado Essa promoção aqui, galera Faz o download Instala o aplicativo E cria sua conta Prontinho E começa a ver vídeo lá E tudo mais Que vai dar muito bom, pessoal Então bora voltar pro vídeo Bom, fechou, cara Tudo bot A maioria é bot Que bom Que bom Eu adoro quando é bot Porque tipo assim A gente consegue ganhar de boa, né, velho É que eu sou ruim, né, cara Então eu preciso jogar contra a bot Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem O que eu fiz? Só fui reto Ladeira abaixo Ai, meu Deus do céu Berg Bom, vamos que vamos, galera A gente tem que ganhar isso aqui Cara, não tem erro, mano Ó, ó Fica olhando, pessoal Boa E aí, bot? Boa Quebrei É bot? Esse aqui também acho que não Esse aqui acho que não é bot Porque se fosse bot Ele já ia me atacar Tipo, automaticamente Tá ligado? Tipo, ele não era bot Ele só literalmente Abandonou a partida mesmo E... Tá com o dane-se Bom, beleza Os caras do meu time Tá forgados lá Só papando aqui O dos bot, mano Ai, meu Deus do céu Berg Peraí, a gente vem aqui E aí, botzão O pior que eu acho que Esse aqui também Não sei Acho que era bot, sim Não sei, não sei Toma Boa Derrubei Bom que eles não tem parapente, né Ah... O verde lá Olha lá Ele não passa aí no bot Olha aquilo ali, cara Que isso, velho O maluco Olha o bot, brother Olha isso Tá, calma aí Calma aí Calma aí Não, não, não Eu quero aqui Eu quero aqui Boa Falou, amigão Tamo junto, velho Botzeira, moleque Você é louco Dá like nesse vídeo, galera